Oi, oi gente! Mais uma vez, bem-vindos ao canal NLF TV. Sejam muito bem-vindos à Terra do Sol e hoje, não Terra do Sol, mas Terra do Teatro. Hoje nós estamos aqui vivenciando o 26º Festival de Teatro Amador e tem muitas coisas legais aqui pra mostrar. Eu já fiz fotos com o Silvério Pereira. Hoje ele vai estar, é uma das atrações desta noite e acredito que vai ser muito legal. Estou com boas expectativas pra essa festa. Eu tô aqui ao lado do meu amigo, também o YouTube, o Antônio. Ele tem um canal que se chama ML Canários. Ele fala, já falei outras vezes aqui, mas não é bom sempre repetir. Ele fala da proteção animal e o meu, como vocês já sabem, a gente fala de tudo. E entre esses estudos, a gente fala de vlogs e a gente vai estar fazendo os vlogs aqui da cidade. Das coisas que estão acontecendo aqui. Se respira teatro e nós não vamos deixar passar essa oportunidade. Nós estamos registrando tudo e a gente tá aqui. Né, Antônio? Fala aí alguma coisa. Falando que tá sendo muito bom esse FETAC, que é o Festival de Teatro de Acapiara. E que é sempre prazeroso passar aqui no canal NLF TV. Isso mesmo. E que é o FETAC, que é o Festival de Teatro de Acapiara. Ele acontece há 26 anos. Eu já fiz parte desse festival. Ajudei na produção do festival. E hoje eu tô aqui, mas como espectador, vim pra assistir, fazer algumas imagens, fazer um vlog aqui pra vocês. Então, fica aí com as imagens. FETAC, que é o FETAC. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, deixa seu like, comenta Se você gosta de teatro, se você já fez teatro, e vai lá no canal ML Canários também, tem muita coisa boa falando lá de natureza, beleza? Beijo, tchau, tchau!